Há menos de 15 dias para o fim do prazo de saque das contas inativas do FGTS, o Ministério do Planejamento revelou um estudo que mostra o impacto dos mais de 40 bilhões de reais injetados na economia. Tem coisa melhor do que receber uma quantia quando você não estava esperando? Foi assim para quem tinha dinheiro parado nas contas inativas do FGTS. Dinheiro que foi muito bem-vindo. Dinheiro sempre vem em boa hora, não tem nem como não vir. Eu estava com dívida e queria quitar a dívida, aproveitei a oportunidade e diminuiu. A liberação do dinheiro das contas inativas foi boa notícia também para a economia do país. Com o dinheiro do FGTS no bolso, as vendas de celulares, carros e até produtos de supermercado cresceram em relação ao ano passado. Mais um estudo do Ministério do Planejamento mostrou que a maioria dos brasileiros preferiu gastar o dinheiro das contas inativas para pagar dívidas. Para este economista, essa cautela do brasileiro é a melhor opção. A gente sabe que os juros no Brasil continuam sendo muito elevados. Portanto, isso é saudável, porque afinal de contas, esse dinheiro foi obtido. Eu não precisei me financiar, não precisei pagar juros para dispor desse recurso. E eu estou eliminando uma dívida altamente onerosa. De 10 de março a 12 de julho, foram sacados 41 bilhões e 800 milhões de reais de 24 milhões e 400 mil contas inativas. O prazo para sacar o dinheiro termina daqui duas semanas, dia 31 de julho. Quem nasceu em dezembro ou quem ainda não sacou o dinheiro tem que correr.